Boa noite, então, a todos. Nós estamos hoje no 18º capítulo do livro A Caminho da Luz. O desafio posto e enfrentado, temos avançado e faltam seis. A rigor seria um sétimo, mas o último, conclusão, nós vamos fazer exatamente apenas em uma reunião, os dois últimos capítulos. Então, faltam seis reuniões de um livro inteiro. Foi sem a gente perceber, são mais dois anos, 25 capítulos, e rigorosamente cada capítulo aqui é abordado. Bom, no 18º capítulo, o Emanuel nos leva a algumas reflexões de um cenário bastante caótico da construção do cristianismo no século XI, no século... Ele vai recuando, 7, 6, depois ele vai para frente, século XI, XII, século XIII, quando nasce o famoso tribunal da penitência, que é o tribunal da inquisição. Ele, nesse capítulo, vai explorando isso e mostrando para nós que, em face de todos os desvios da igreja de Roma, o Cristo não abandonou a igreja, ele insistia para que, de alguma forma, essa igreja de Roma pudesse encontrar, definitivamente, o melhor caminho para a propaganda, para a divulgação da sua mensagem. E é exatamente isso que o Emanuel nos leva, sobre os abusos desse poder religioso que foi sendo construído, a partir da formatação, da consubstanciação da chamada cristandade, que surge em 391 com Teodosa, porque é aí que se oficializa a igreja católica, e não com Constantino, sobretudo a partir do primeiro concílio de Nicéia, em 325. Porque a oficialização, você traz para o Estado, os sacerdotes, você traz para o Estado aqueles que tinham, aspas, alguns compromissos, aspas, também morais com o Evangelho. Então, você tinha interesse, o Estado tinha muito interesse de manter esses que, ligados à igreja, tinham o poder. Mas, de qualquer maneira, essa diferença teológica entre esse cristianismo, esse mesmo catolicismo, Constantinopla, tinha lá a grande matriz de Santa Sofia, que realmente o imperador mandou construir, o Justiniano, divergia muito das interpretações feitas pelos sacerdotes ligados a Roma, onde antigamente estava o Império Romano. Tanto é que, no ano de 1054, eles romperam definitivamente, até hoje eles não se uniram mais. Então, os católicos se romperam no mundo, entre os chamados católicos, vamos chamar assim, do Oriente, e os católicos do Ocidente, esses do Oriente, chamados hoje de ortodoxos. Mas, eram o mesmo grupo que se dividiram e nunca mais se uniram. E, é claro que dividindo não é bom, o bom é somar, dividir você enfraquece todo o processo da divulgação. E o Emmanuel nos leva exatamente que Roma não queria ficar sob a tutela de Constantinopla. Porque o comando, eu dou um exemplo, no século VI, a proibição da reencarnação foi por uma convocação feita por um imperador e não por um papa. Aliás, o papado foi criado um pouco depois, foi em 610, também por um imperador romano. Mas, digamos, o papa, o que representava o papa, que ele chamava de bispo universal, foi um imperador que proibiu o estudo da reencarnação entre eles. Quer dizer, isso, queira ou não queira, interferiu também nas ideias iniciais, na essência, quando Jesus falava da necessidade de nascer de novo. As interpretações ficaram proibidas na igreja em Constantinopla. Foi no segundo concílio realizado lá. Isso foi no século VI. Mas, antes disso, quem estava em Roma queria sair desse comando de Constantinopla. E, evidentemente, em função disso, eles criaram meios, e isso aconteceu agora no século VIII, durou um pouco, para eles conseguirem essa, vamos chamar, libertação do mando, comando, direção de Constantinopla em relação a Roma. O Emmanuel vai trazer o ano de 756, quando um dos papas, chamado Estevão II, ele organiza, junto com alguns imperadores na Europa, o que a história, o historiador chama de patrimônio de São Pedro. Na realidade, ele foi constituindo estados papais, deu força para esse cristianismo do Ocidente, ali a partir de Roma, e o Papa acabou realmente, junto com alguns soberanos, ele realmente ganhou mais poder, e, evidentemente, digamos que, conseguiu um pouco mais de poder hegemônico em relação a Constantinopla. Isso, com o tempo, foi se desgastando também. Ele trouxe para a Europa o poder do movimento cristão. E Emmanuel vai nos mostrar o seguinte, que, em função desses soberanos, que tinham uma imbricação muito grande de interesses políticos com a Igreja, esses mesmos soberanos acabaram, realmente, por caprichos próprios e pessoais, eles que não tinham vocações religiosas, esses reis, esses príncipes, eles é que conferiam as chamadas dignidades eclesiásticas para quem eles quisessem. Evidentemente, para pessoas que tinham posse, pessoas poderosas, mas não religiosas, necessariamente, ou com vocações cristãs. Mas quem eles quisessem, que desse apoio político para eles manterem as suas porções como imperador, como reis, eles... Você vai ser cardeal, você vai ser bispo, e eles faziam isso como queriam. E longe de uma assinatura, digamos que, daquele que simbolicamente representava o poder de fazer essas... essas dignificações eclesiásticas, ou essas dignificações em nome da Igreja, que era o Papa. Então, o Papa tinha... força paralelas, né? Rei e o Papa, rei e o Papa a governar. Isso trouxe graves problemas, evidentemente, e em função desses problemas, muitos desses que foram... se chegaram à hierarquia alta, à alta hierarquia da Igreja Católica de então, e... que foram empossados pelos príncipes, eles eram comerciantes. Eles deram base para as chamadas simonias, eles não estavam preocupados com as chamadas coisas, aspas, sagradas para a teologia católica. Então, eles comercializavam isso. Essa ideia de você comercializar perdão ou indulgências vem também dessas pessoas que eram laicas e que se tornaram religiosas, mas sem uma vocação para a religião, até porque eles foram condecorados com essas dignidades eclesiásticas por um ou por outro rei. Evidentemente que os reis adoravam fazer isso, né? Não é, cara, vou pegar você assim, você vai ser bispo de tal lugar, de tal porção, e todo mundo te obedecia, porque todo mundo obedecia. essa exalta hierarquia da igreja. Veja que complicação, que cenário complicado. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Jesus, mas estão na alta hierarquia da igreja. Então, eles faziam, comercializavam tudo. Perceberam? Eles comercializavam tudo em nome do Vaticano, em nome da curia. Curia é chamada curia, quer dizer exatamente curte, é a mesma coisa a palavra de curte, só que em curia seria uma curte eclesiástica, né? É a mesma coisa. É a diferença que curte com os reis. Curia é uma curte religiosa, né? É a mesma coisa. Então, os apóstolos, diz Emmanuel, os apóstolos de Jesus, né, na claridade do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem, aí, como eu disse, a reencarnação de numerosos auxiliares na tarefa remissora, nas hostes, na regra de São Bento. São Bento, na realidade, são seres que reencarnam ligados a esse mosteiro, o mosteiro de Cluny, na França, que deu uma guinada muito importante desse vício das simonias, das vendas, dos comércios, das chamadas coisas sagradas da igreja. Esse grupo, realmente, que tentou restaurar ou ter um foco mais centrado às ideias de Jesus. A partir de Cluny, surge o mosteiro de Cluny, surgiram quatro mosteiros importantes. Ali, realmente, há uma oxigenação na Idade Média para uma visão importante do Evangelho. E esses sacerdotes, que realmente reencarnam e entram dentro desses mosteiros, eles entram com essa ideia de tentar as energias cristãs serem regeneradas nem sua origem. Então, já há uma ideia interessante de voltar às origens do Evangelho, nesse mundo carcomido, intoxicado e totalmente viciado e distante de Jesus. Embora, com uma igreja poderosa, que era a igreja que, agora, nesse instante, estava com um grande poder em Roma. Emmanuel nos traz, nessa narrativa, a figura de... ele era também um grande soldado de Jesus, ideobrando, italiano. E ele foi eleito Papa, ele se tornou o grande Papa, chamado Papa Gregório VII. Esse Papa, Gregório VII, o Emmanuel destaca, como ele foi realmente uma pessoa sincera dentro do Vaticano. Ele tinha, realmente, ideais que caracterizavam a ideia de voltar esse cristianismo às origens, ou seja, a Jesus. Então, o Gregório, ele tentou combater o simonismo, ele combater esses comércios, combater, como também muito mais tarde, eu digo, 300, poucos anos depois, o Lutero fez isso também dentro da igreja e criou a reforma. Mas, muito antes dele, o Gregório, esse Papa, já estava lutando contra isso, contra a venda de indulgências, contra essas simonias, etc e tal. E, como diz Emmanuel, ele, com seu coração sincero, foi preparando a missão para que, de alguma forma, a igreja pudesse, mais uma tentativa de Jesus, ser restaurada ali em Roma e, quem sabe, realmente, com o maior poder de propagar universalmente, verdadeiramente, a mensagem simples de Jesus. Essa era a ideia. Então, como ele foi eleito Papa, ele acabou, como eu disse, na sua sinceridade, nessa tentativa de recondução do cristianismo, ele teve que sustentar lutas ferozes contra os príncipes, contra os reis, contra aqueles que tinham poder também, como eu disse, de eleger, ou dar dignidades eclesiásticas a quem eles quiseram. A partir desse Papa Gregório VII, a coisa ficou um pouco mais complicada para esses reis. Embora os reis, eles tinham que ter nas mãos a alta hierarquia da igreja, porque, politicamente, era importante, na mão deles, esses religiosos. E o Papa Gregório VII, ele convocou um concílio lá em Roma, em 1074. Quando ele convoca isso, ele procura usar o rigor das leis, dos códigos canônicos de então, para reprimir exatamente todo esse, como eu disse, segundo Emmanuel, abusos referentes ao mercado de sacramentos e às honras eclesiásticas. Então, ele falou, vou bater firme contra isso, porque isso não faz nenhum sentido. E se não faz nenhum sentido, ele sabia que tinha que encarar uma briga feroz contra os Henrique, no caso Henrique IV, como Felipe I, eram reis, ligados àqueles antigos grupos germânicos, ou francos, e, de repente, realmente, ele teve que comprar essa briga. E comprou. E o Emmanuel, cita os dois, o Felipe I, o Henrique IV, que promete, inclusive, vamos comprar essa briga contigo. Nós vamos sair fora, nós vamos dar realmente, não vamos, a chamada, a causa das investiduras, não vamos investir ninguém mais de poderes eclesiásticos ou clericais. Vamos fazer esse acordo. Mas acontece que, por exemplo, o Henrique IV, esse rei, ele já tinha nas mãos dele vários cardeais, ele já tinha nomeado, através das chamadas investidoras, investida, a alta hierarquia da igreja, nessa estrutura toda, pessoas que eram muito influentes na área dele, de Henrique IV. E, evidentemente, ele prometeu ao Papa, Gregório VII, que compraria abrigo com ele, mas, no fundo, ele traiu. Ele não tinha interesse. Foi só uma questão diplomática de superfície. Ele não tinha interesse de apoiar o Gregório e teve briga violenta, até o Gregório acabou sendo, acabou sendo exilado e morreu até no exílio. Acabou, não se deu bem, porque ele comprou uma briga política em nome do Cristo e teve coragem. Por isso que Emmanuel ressalta a importância desse ideobrando o Gregório VII dentro da igreja católica com um dos papos muito importantes. Dentro dessa tentativa, lembrando-te que, mais uma vez, como Emmanuel diz, Jesus não abandonou de toda a igreja. Sempre estava mandando alguém que pensava um pouco mais para melhorar isso. Que o cenário não foi bom. A história do cristianismo dentro da igreja de Roma não foi a melhor das histórias. Não foi mesmo. Sobretudo, quando ele vai lembrar aqui, a criação do tribunal da penitência, que é o tribunal que foi ganhando outros contornos, outras estruturações muito mais sofisticadas para perseguir os herébios e até usarem mais tortura do que a morte, porque a tortura era pior do que a morte. Quem era pego pelo chamado tribunal do santo ofício, que, por sinal, o tribunal da Inquisição, ele foi constituído e consolidado para perseguir os reencarnacionistas que viviam no sul da França, os albigenses, os cátaros, eles incomodavam a igreja, eram os piores dos herébios. Sabe por quê? Porque esse grupo de albigenses na França estavam propondo no grupo dos cátaros, quer dizer, puros em gregos, praticar o Evangelho na sua simplicidade, voltar às suas origens. Isso, para a igreja, era uma afronta. Qualquer coisa que lembrasse Jesus feria os interesses da igreja. Olha só que igreja. Nesse momento, não tinha nada a ver com Jesus. Pelo contrário, aqueles que tentavam ser cristãos, esses que, inclusive, eram reencarnacionistas, os famosos cátaros, por causa dele, foi criado o Tribunal do Santo Ofício ou da Santa Inquisição. A palavra Inquisição é inquisitione, quer dizer exatamente investigações para ver realmente quem é ou quem não é de acordo com a igreja. Se não for, realmente é preso, torturado e a pena mais branda em relação à tortura que era aplicada. Sobretudo na Espanha, a Inquisição Espanhola foi a mais trágica de todas, as pessoas preferiam morrer. Eu disse, não, eu prefiro morrer na fogueira do que passar pelas torturas da igreja. Eles preferiam morrer, porque a tortura eram coisas inimagináveis. Até hoje tem um museu lá em Madrid dos equipamentos utilizados, instrumentos de suplício da igreja para quem era herege. Basta lá, ou então no Google vocês vão ver instrumentos de tortura da Inquisição Espanhola. Vocês vão ver coisas absurdas, coisas que Hitler passa longe de entender o que seria um processo de tortura. Coisa absurda. Então, eu prefiro morrer do que passar por isso, nos calabouços da igreja. Não era brincadeira. É claro que atrás disso estava um rei também, que foi o rei Fernando de Aragão, ele que foi talvez o pior de todos os reis nesse sentido. Foi o que mais aplicou à Inquisição e talvez o que mais matou em nome da Inquisição em nome da igreja. Até com o interesse de unificar os reinos dele e o outro reino de Castela. Então, ali foi terrível. Briga de reis. Vamos lá. Voltando aqui a... Baixando aqui a nossa desvios de Emanuel, voltando aqui a Emanuel quando ele fala desse Conselho de Roma com esse objetivo e que essa traição de Henrique IV fugindo desse compromisso com o Papa Gregório VII. Na realidade, esse Conselho de Roma no século I foi importante porque foi o motor que gerou o movimento de uma busca de uma concordata, de um acordo para que pudessem falar uma língua em que nesse acordo não houvesse briga entre interesse de reis e interesse da cúria romana ou do papado ou do Vaticano. Como é que se resolve isso? Eles fizeram perto da Alemanha uma cidade chamada Borm. Essa concordata ocorreu exatamente em 1122 com o objetivo de disciplinar esses tipos de investidura, ou seja, essa questão da investidura de reis colocar a autohierarquia quem ele quisesse, isso só era uma atribuição da igreja, uma atribuição do Papa. Foi até o Calixto II que fez esse acordo agora com o Henrique V, que é o Henrique que substituiu, o outro tinha morrido, é um outro momento, então o Henrique V. Então houve esse acordo para que você, rei, quer dar dignidade eclesiástica para quem vocês quiser, na área em que vocês dominam, vocês têm poder, por ser o árbitro para essa eleição de botar gente na alta hierarquia do catolicismo ou da igreja, tudo bem, mas vocês só terão poder até esse limite de apenas, como se fosse assim, eles serão realmente investidos do seu ponto de vista quase que bem temporal, bem do mundo mesmo com o símbolo da lança, que é o símbolo do mundo temporal. Não teria o mesmo símbolo do anel e do báculo, porque isso só o papo poderia fazer. Esses legitimamente eram da alta hierarquia da igreja. Os outros quem pagavam eram o rei, aquele não, era a curia que substituiu, e eles que representavam a ideia da igreja de Roma. Mas isso foi um acordo importante, porque você pode continuar, mas ele não vai ter o poder que tem esse daqui, que é exatamente investido com o poder eclesiástico da igreja. Então, veja, briga, isso foi, os portugueses, Dom Manuel, quantos cardeais eles elegeram lá e comandaram realmente no processo das grandes navegações, comandaram mesmo, comandaram interesses políticos em nome do rei e apoios políticos dentro de Portugal. Voltamos a Emanuel, a advertência de Jesus, instalada nas suas imensas riquezas, e dispondo de todo poder e autoridade, diz Emanuel, a igreja católica poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia a sua missão educativa. Estou lendo aqui Emanuel. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus a conta de heresias condenáveis que era preciso combater e profligar. Na realidade, o que ele está mostrando dessas advertências de Jesus eram advertências maravilhosas, de amor propondo. As advertências de Jesus vinham através de grandes missionários, desses que mostram, olha, vocês não estão no caminho correto, como foi o Gregório VII, e outros que ele vai mostrar para a gente, que nós vamos falar sobre ele agora. Por exemplo, dessas exortações dos Espíritos superiores, surge um que, inclusive, não teve nem necessidade de nascer no seio da Igreja Católica para dizer, vocês estão errados, mas não precisar dizer que vocês estão errados com ideias, mas dizer que eles estavam errados com prática, o que dá uma força moral muito grande e a Igreja ficou vedada. Foi mais ou menos o que aconteceu com os cátabos mais tarde. Esse homem nasceu na França também, lá em Lyon, terra em que nasceu Allan Kardec. Chamava-se Pedro, Pedro de Valdi. Na realidade, esse Pedro de Valdi era um comerciante, muito rico, ele tinha muitos bens lá em Lyon. Quando ele leu o Evangelho, não tinha nenhum compromisso com a Igreja, ele tinha compromisso com o que ele leu, que ele conseguiu ler de alguém, porque era rico, chegou nas suas mãos uma coisa que o povo não tinha acesso, mas não tinha mesmo, porque a imprensa foi inventada bem depois desse momento aqui, no século XV. Ele leu o Evangelho, ficou fascinadíssimo pela passagem dos Evangelhos, de Jesus, teve uma ligação, aí eles adverteram Jesus, uma reencarnação programada por Jesus. Então, ele sentiu todo o seu compromisso, ele desligou-se de tudo o que ele tinha, isso lembra um pouco mais tarde o Francisco de Assis, ele largou todos os bens que tinha, mas ele largou de uma forma inteligente, ele não largou para trás, ele utilizou, como pôde utilizar, inclusive, nesse despojamento, capacidade de fazer, após as suas leituras, de ter se convertido, a possibilidade de fazer também com que o Evangelho pudesse ser traduzido e que pudesse ser realmente um livro para leituras públicas, se não, em muitos, porque não se podia produzir, a não ser manuscrito, mas que eles fossem lidos por quem pudesse ler, traduzido para o francês, para o povo, porque a Igreja não tinha interesse em levar essas informações, porque isso é fonte de poder para a Igreja, você mostrar para o povo quem era Jesus, porque eles não tinham interesse de mostrar verdadeiramente quem era Jesus para o povo, o que mantinha no poder. E Pedro de Val percebeu isso. Vocês já ouviram falar, quem estudou a história, dos valdenses, antigos valdenses, na verdade, ele é que criou esse movimento, realmente eles passaram a história com esse nome, bem precursores do próprio Francisco de Assis, ele foi bem precursor lá na Oranda de Erasmo, de Roterdã, que foi também um grande homem nesse sentido de mostrar pelo exemplo, não nos combates de ideias, mas nos exemplos, quem era Jesus, porque se fossem nas ideias iam perder sempre. Agora, nos exemplos, a Igreja ficou totalmente atada, quem é que vai combater alguém que estava ajudando o próximo, ajudando os pobres, ajudando o povo a entender Jesus, traduzindo, e fazendo com que a leitura dessas traduções da Bíblia fosse pública. Ele teve coragem de fazer isso. obviamente a Igreja teve ele como herégeo, mas a grande força dele, nesses momentos das suas pregações, foram exatamente os grandes exemplos, eram conhecidos os valdenses na França como os pobres de Lyon, ou de Lyon, totalmente desapegados, eram meio de chamar a Igreja, saiam desse fausto, saiam desse poder, saiam da pedraria, saiam do ouro, não é isso, Jesus não tinha uma pedra onde pousar a cabeça. A ideia era essa, mais uma advertência de Jesus para a Igreja. E a Igreja não entendeu, como diz Emmanuel, a Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, eu estou lendo aqui Emmanuel, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira e sincera do seu divino fundador, que era Jesus, era tomada como heresia abominável e suscetível das mais severas punições. Basta você ser cristão, você era punido. Que coisa, né? Então a Igreja punia quem era cristão. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Eu sou cristão, vai ser punido porque é cristão. E era uma Igreja que dizia ser cristã. Então, que cenário caótico é esse? Qual a perspectiva de avanço do Cristo nessa Igreja, desde lá, do concílio de Nicea, desde a consagração da cristandade em 391 e a partir, sobretudo, infelizmente, tido por Emmanuel o marco mais trágico da história dessa Igreja, que foi em 607 da fundação da instituição do papado até 1870 com a consagração da infalibilidade. Quer dizer, foi um período muito longo, de uma defecção, de um desvio total do Evangelho de Jesus. Em verdade, diz Emmanuel, a verdade, porém, é que se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo, desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Europa até a reforma de Martinho Lutero, não obstante, os guantes de ferro da Inquisição. Porque, num primeiro momento, como eu disse, o Tribunal da Penitência foi para combater esses heréias. Depois vem, em 1231, o Tribunal da Santa Inquisição para combater os heréias lá do sul da França, os albigenses e os cátaros, que eram, além de tudo, bonzinhos, no sentido bem verdadeiro e literal, mas eram também reencarnacionistas, acreditavam na vida após morte, tudo o que nós acreditamos aqui, e criaram, então, um tribunal muito mais violento, como ele fala aqui, guantes de ferro da Inquisição. Quer dizer, com muito mais força contra os suportes herésticos. Na realidade, os verdadeiros cristãos eram herésticos para esse grupo. figura importante que Emmanuel destaca aqui, em função do nosso tempo, é o de Francisco de Assis. O Francisco de Assis também, ele foi uma das advertentes de Jesus que reencarna para abrir os olhos da igreja. O Pedro de Valdi, na realidade, os valdenses, eles não tinham nenhum interesse de estar brigando do seu ponto de vista ideológico com a igreja católica. não, a ideia deles era viver na pobreza, no sentido pobreza não para ser um peso na sociedade ou mais um grupo pesado na sociedade porque a pobreza em nome do não trabalho não faz sentido. Era uma pobreza por opção, mas trabalhando. É uma pobreza assim, não se apega a nada, basta o que necessariamente possa subsistir, fazer com que subsista fisicamente, basta isso. Eles não estavam preocupados com mais nada a não ser isso, viver exatamente nessas condições, mas sem ser um peso ou uma sobrecarga de uma pobreza abraçada, mas para prejudicar a vida dos outros, você queria arrancar dos outros, porque é pobre por opção, mas para tirar dos outros. Não é que normalmente essa não é a melhor forma e Jesus não ensinou nada disso. Pelo contrário, Jesus ensinou, ainda que na humildade, na chamada pobreza, como nós a entendemos, mas o desapego aos bens materiais, mas nunca ser peso para a sociedade, ao contrário disso, trabalhar para a sociedade, trabalhar em prol da sociedade e como esses pobres de Lyon faziam, ajudar os necessitados, as crianças, naqueles frios em tento, eles confeccionavam o que podiam confeccionar para tirar de uma morte prematura crianças sob gelo, isso eles faziam o tempo todo, não é? mas o Francisco de Assis também, tanto quanto o Pedro, foi uma dessas programações de Jesus para tentar higienizar a igreja, higienizar esses infiéis, repito, já falamos anteriormente, esses infiéis que deram causa à delegação de uma reencarnação que acabou saindo pela culatra de Maomé. Você deve se lembrar, no século VI, o Maomé reencarnou porque essa igreja estava desviada e o Cristo disse, olha, meu irmão, você vai reencarnar nessa região da Ásia, menor, mas próxima, aquela região de nômades, árabes, e você vai levar o meu evangelho do qual está sendo tratado de uma forma extremamente infiel, a ideia de infidelidade àqueles cristãos da Europa e levar a fidelidade como Pedro Ball, como Francisco de Assis levou para a Europa. A ideia de Maomé era levar para os árabes essa mesma coisa aqui. Ele foi preparado mediunicamente, ele foi preparado com a capacidade da oratória, ele foi preparado com todos os tipos de capacidade para desenvolver a sua missão ou essa delegação superior como missionário que foi para levar o evangelho. O que ele fez? Ficou preso a uma viúva, casou com uma viúva, ficou muito rico e poderoso, ganhou algumas pequenas batalhas, tomou conta da cidade onde nasceu e outra cidade onde teve que se refugiar e criou todo esse o que a gente vê hoje que é o movimento muçulmano. Na realidade, ele criou o Islã, dentro do Islã quer dizer Deus em árabe, mas ele criou uma doutrina própria. Ele fugiu, segundo Emmanuel, ele faliu na sua missão. Ele acabou realmente trazendo o Alcorão, o Alcorão com todas as suas contradições, com essências divinas do evangelho e com apelos para a violência. Então, você vê muita contradição no Alcorão. tem coisas boas e tem o apelo à violência, porque é esse conflito do homem comum que foi o Maomé. É uma tentativa, mas Maomé, queira ou não queira, nós cristãos, queremos ou não, ele é filho do cristianismo. Ele é filho do catolicismo desviado da Europa. Tirar da Europa, levar para os árabes, era a ideia da espiritualidade para ver se ali, no lugar mais puro, o evangelho pudesse ter mais força. Não teve. E agora, vem Francisco de Assis a tentar trazer de novo a igreja para o evangelho. E é exatamente o que ele diz, os apelos do alto continuaram. A solicitar a atenção da igreja romana em todas as direções. As chamadas heresias brotavam por toda parte onde houvesse consciências livres. A igreja não aceitava você pensar. Se você tivesse... Eu dou um exemplo do que essa igreja acabou fazendo. Pegou, em um momento, no século XIII, o John Husky, segundo os historiadores, é o próprio Reencarnação de Allan Kardec. Pegou Giordano Bruno e queimou. Botou em cadeia o Galileu. O Galileu porque ele falou uma prova científica que o Tribunal da Inquisição pegou ele também. Senão, você vai ficar preso. Era velho, setenta e poucos anos, tem que ficar em casa preso e dizer que era mentira ou uma verdade científica. Joana Dark e uma outra que foi pega pela Inquisição também. A gente foi enumerar, não é fácil. Sempre mexendo com a consciência, não dando liberdade de consciência. Isso é o que a igreja fez. E não tem coisa pior na parte da Terra que você não ter liberdade para pensar. Não ter liberdade de consciência é a pior de todas as tragédias inquisitoriais. Não existe inquisição pior no ser humano de não te dar a liberdade de você, ainda que erre, mas que você tenha a liberdade de errar. Para que você encontre o caminho do acerto, mas que tenha a liberdade de pensar. Essa é a ideia que o Emmanuel traz para a gente. era uma heresia que brotava por todas as partes, onde houvesse uma consciência livre e corações sinceros. Mas as autoridades do catolicismo nunca se mostraram dispostas a receber semelhantes exortações. Quando termina o ano de 1229, lembre-se aqui, essa guerra contra a heresia ou contra os hereges, fez com que se consolidasse essa fundação desse tribunal que eu falei duas vezes aqui, que é o tribunal da penitência. Qual era o projeto? Era o projeto de acabar exatamente com a liberdade de consciência daqueles que iam contra os interesses políticos dos que comandavam a igreja, sejam dos reis, sejam dos próprios papas que foram se substituindo ao longo dos anos. Emmanuel, mascarar-se-ia o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação. É esse nome? Unificação. Ele usa esse termo aqui. Marcar, mascarar-se-á o cometimento com o pretexto da necessidade de unificação religiosa. Era o que eles queriam. Vocês têm que pensar como nós pensamos. Não pode pensar diferente como os cátaros, como Francisco de Assis, como Pedro de Val, como foi também o de Roterdã. E assim vai. E o que ele diz mais? Mas a realidade é que a instituição desejava dilatar o seu vasto domínio sobre as consciências. Então, essa ideia da igreja, nesse momento, de unificar a ideia de unificação, como ele diz aqui para a gente, tinha unificação religiosa em torno do Vaticano ou de alguns reis, era para exatamente dominar a consciência das pessoas. Pense como a gente pensa ou, do contrário, tortura. Trouxe uma filosofia do chamado Roma locuta calça finita. É uma filosofia romana do Vaticano que diz Roma, fala, causa encerrada. Não se discute mais. Aqui é a verdade. Esse é o grande problema. Mesmo que estivesse errado. Entenderam? Isso é uma tragédia na vida do ser humano. Não tem coisa pior na face da Terra do que você não ter liberdade de pensar. Não tem coisa pior. Nós temos que ter ali, ainda que errando, mas reconhecendo o erro para buscar o acerto. mas não alguém impor exatamente as suas ideias. No caso aqui, ideias desviadas do Cristo, que é o que é pior. Então, o Emmanuel chama atenção para a gente exatamente sobre um dos maiores aportes de Jesus dessa, então, a carne, que é o Francisco de Assis e as suas atividades reformistas verificou sem os atritos próprios da palavra, tanto quanto Pedro de Vol, o Francisco de Assis não quis debater ideias, o que é importante. Porque se ele fosse debater ideias com esse grupo que iria fazer a unificação religiosa do Vaticano, a rigor, ele ia ser pego muito rapidamente pela agora o Tribunal da Penitência. Ele ia ser pego. Mas ele foi vivo, senão não vou discutir com vocês, não vou perder tempo. Eu vou é fazer o que tem que ser feito, porque eu nasci para isso. Jesus preparou ele para isso. Então, ele usou toda essa costura política de uma muita inteligência e o sacerdócio dele foi um grande exemplo também no campo da pobreza e no que Emmanuel chama da mais absoluta humildade e a partir daí foi importante, mas, porém, contudo, todavia, e vamos a algumas adversativas aí, o que aconteceu? A igreja também não entendeu nada. É o que ele diz. Todavia não entendeu que a lição que lhe dizia respeito ainda uma vez não aceitou essa advertência ou essa dávida de Jesus. Francisco acabou não sendo muito aceito nas suas ideias. Mas, também, esse esforço desse missionário, se ele não conseguiu mudar essas ideias dos líderes católicos, diz Emmanuel aqui, nessas ambições papais, ele deixou, segundo Emmanuel, traços fulgurantes de sua passagem pelo planeta. seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé, contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. Então, ele acabou criando base de uma organização, o chamado franciscano, que o Papa atual ele é dessa linha. É uma linha bem diferente, inclusive, até de Papas anteriores, porque eu acho que é o único franciscano que assumiu o papado que eu conheço na história. se teve o outro, pelo menos me foge da memória agora. E ele tem um comportamento bem diferente, um comportamento desapegado das coisas, desapegado dos ritos, desapegado do ouro, ele tem um pouco disso, embora mais político do que deveria ser com ideologia, mas, de qualquer maneira, ele tem realmente boas intenções. Ele tem extraordinárias intenções. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários, graças ao exemplo de Francisco de Assis. E eles repeliam qualquer auxílio pecuniário. Outra coisa importante, para não ser peso na sociedade, aceitavam tão somente os alimentos mais pobres, os mais grosseiros, que era essa característica que destacava os franciscanos de qualquer outra comunidade. E esse alinhamento dos mosteiros, por exemplo, eles não aceitavam. Vamos para os mosteiros porque é lá que nós vamos fazer essa nossa devoção a Jesus. Eles não aceitavam essa ideia. Temos que sair do mosteiro e entrar para a sociedade, e trabalhar com a sociedade. É levantar os sofridos, é dar o pão aos que precisam, embora eles também precisassem do pão, ainda que na sua rudeza, sem ser, repito, peso para a família nenhuma, mas ajudar a todos, mas sair dos mosteiros. Essa ordem foi importante, porque é uma ordem que parte para as favelas, como hoje os franciscanos fazem. Eles não estão preocupados em ficar só rezando, 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 aparentemente, abrindo as portas, escancarando a porta do paraíso em rezação. Isso não resolve o problema de ninguém, só o trabalho, só mexendo lá na massa, no sentido metafórico, só o trabalho em prol dos necessitados. Isso os franciscanos abraçaram até hoje, são os grandes exemplos, mas lembrando aqui, é mais uma advertência de Jesus, é mais uma advertência para dentro da igreja, porque dentro da igreja ele deu esses grandes exemplos. Mais tarde, as ordens franciscanas, os dominicanos também, foram utilizadas de uma forma equivocada, sobretudo, inclusive, também, dentro da contradição na própria inquisição. Porque muitos franciscanos e mais tarde também jesuítas, que foram um grupo formado por militar, na realidade nem era sacerdote, foi o Inácio de Loyola, mas os franciscanos acabaram sendo utilizados também na própria inquisição. Como é que Emmanuel diz? Poucos valeram as lições do bem diante do mal triunfante. Porque em 1231, quando sai realmente sacramentado o Tribunal da Santa Inquisição, consolidado por Gregório IX, esse instituto, ironicamente, nesse tempo, não condenava o suposto culpado diretamente à morte, como eu disse. A pena morte era benéfica e consoladora em face dos mortírios infligidos, como eu disse anteriormente que Emmanuel está dizendo. era melhor você ser morto pelo tribunal formado em 1231 pelo Gregório IX do que você ser torturado pela igreja. É o que Emmanuel disse aqui agora. A repressão das heresias foi o pretexto da sua consolidação na Europa, tornando-se o flagelo à desdita do mundo inteiro. Emmanuel, o flagelo e à desdita do mundo inteiro. longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana, da penumbra, dos templos, eroteatros de cenas amargas e sacrílegas. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão, misericórdia. A instituição sinistra da igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. E eu estou terminando já a fala aqui com Emmanuel, que eu estou terminando o 18º capítulo, não estou dizendo nada meu, por isso que eu gosto de ler, é o Jorge, não é o Jorge. Emmanuel nos ensinando, nós temos que aprender o Espiritismo. Isso não está criando nenhum tipo de conflito com nenhuma religião. Nós temos que ter conhecimento histórico do que aconteceu para que não aconteça mais. É essa a ideia de Emmanuel. Por isso que falar caminho da luz, a luz é a doutrina espírita. Ele mostra esses erros nossos e aqueles atores que fizeram parte até criaram o Tribunal da Santa Inquisição, hoje estão no Espiritismo, até para se regenerarem. Esses atores que perseguiram, jogaram na fogueira, eu próprio, muitos de vocês, foram esses atores que condenaram, hoje estão aqui para se redimir. Nós não estamos acusando eles, estamos mostrando que nós já fizemos isso. Não foram eles só, nós fizemos isso. Porque somos reencarnacionistas e nós nos colocamos na condição também de artífices de toda essa maldade. E nós não temos como fugir dessa realidade, não. por isso nós estamos tentando reconstruir o edifício desmoronado do Evangelho pela prática do bem, da caridade, fora dela não há salvação, e tentar redimir um pouco essa pendência enorme de dívida que todos nós, com cara, às vezes, de bonzinho, estamos aqui e não tem como fugir. É a contabilidade divina. E a forma, nós temos aí, um Pedro de Vol, um Erasmo de Roterdã, além do próprio Cristo, o iniciador do processo do trabalho, como Francisco de Assis. São os grandes exemplos, mostrando, não está se pedindo para a gente se abandonar tudo, nem isso que a espiritualidade nos pede. Muito ao contrário, o que a espiritualidade pede é exatamente com que a nossa consciência faça com que nós não sejamos possuídos por aquilo que achamos que possuímos. Porque você ser possuído por aquilo que acha que possui, é uma inversão dos processos. Aí você vai ficar preso a dinheiro, você vai ficar preso a beleza, vai ficar preso a uma juventude que vai passar rápido, vai ficar preso a uma casa bonita, vai ficar preso a um carro que podemos usufruir, mas sem nos aprisionar. Porque quando vier a desencarnação, essas coisas materiais vão ficar para trás. E isso fica para trás para alguns, porque muitos que não desapegam continuam se apegados. Desencarna e continua preso a essas coisas. Aí sofre mais ainda, desde necessariamente. Então, o que o Espiritismo realmente possa fazer dessas nossas consciências, aqueles que já fizemos tantos maus no passado pelas reencarnações, pela graça da reencarnação, e eu sempre digo que a reencarnação não é um mecanismo de punição. A reencarnação é um mecanismo extraordinariamente sábado de reedificação ou de uma reaprendizado para que nós possamos nesse reaprendizado buscarmos caminhos mais seguros, mais concretos, caminhos mais, até mais curtos que nos levam à própria felicidade. Porque ninguém vai conseguir transmitir felicidade sem conquistar essa felicidade intimamente. porque seríamos teóricos apenas e falaciosos. A gente tem que sentir o sabor da alegria de viver para passar isso para alguém. Se você realmente não sente esse sabor de viver bem e feliz e querer passar isso para os outros, você está sendo falso contigo mesmo. Tem que sentir um pouquinho isso. que não tem que sentir o sabor da alegria que não tem que sentir e que não tem que sentir